E pra sonhar é só ter fé, não precisar condições De maneira sábia, porque Deus comanda todas as nações E entre becos e viela da favela Não dá falha, não há mela e não dá guela No toque do Cijotão, na garupa, minha cinderela De fato chama atenção e hoje o pai banca correla É que a mente tá instruída, chega de reflexões Querem saber da minha vida, eu quero contar cifrões E não importa o tempo, eu quero alegrar multidões Transformar os meus sentimentos em paz nos corações E pra sonhar é só ter fé, não precisar condições Financeira, se é o que tu quer, peça a Deus nas suas orações Agora calma a tua alma, suas ideias valem milhões E pra sonhar é só ter fé, não precisar condições Financeira, se é o que tu quer, peça a Deus nas suas orações De maneira sábia, porque Deus comanda todas as nações Agora calma a tua alma, suas ideias valem milhões Agora calma a tua alma, suas ideias valem milhões Agora calma a tua alma, suas ideias valem milhões e milhões Suas ideias valem milhões É o Gui da Norte, tá? É que a mente tá instruída, cheia de reflexões Querem saber da minha vida, eu quero contar cifrões E não importa o tempo, eu quero alegrar multidões Transformar os meus sentimentos em paz nos corações Limpa, sonha, só ter fé, não precisar condições Financeira, se é o que tu quer, peça a Deus nas suas orações De maneira sábia, porque Deus comanda todas as nações Agora calma a tua alma, suas ideias valem milhões Limpa, sonha, só ter fé, não precisar condições Financeira, se é o que tu quer, peça a Deus nas suas orações De maneira sábia, porque Deus comanda todas as nações Agora calma a tua alma, suas ideias valem milhões Agora calma a tua alma, suas ideias valem milhões Agora calma a tua alma, suas ideias valem milhões e milhões Tu faz ideias valem milhões É o Gui da Norte, tá? Tchau, tchau